DUM 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, dois quebra o Tempê? Bota pra girar, moleque, mano! Vamos começar! Olha só! Tem copais, tropa dá sem copais Tem copais, tropa dá sem copais Vem, 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 fode O feijão que quer você Vem, 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 fode Mano, o tino que quer você Vem, 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 fode O marrom que quer você Vem, 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 fode Menos cem que quer você Do asfalto que é você O feijão que quer você Mano, o tombo que é você Mascara que quer você Tocando igual de remoto Faz a tocha trever Tocando igual de remoto Faz a tocha trever Vem, 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 fode Os amigos que quer você Essa é a tropa dá sem copais E bota pra foder A tropa dá sem copais E bota pra foder O feijão ele não te ama Mente pra você Patrocina o lance Só pra poder te comer Mano, o tino dá o te ama Mente pra você Patrocina o lance Só pra poder te comer O marrom ele não te ama Mente pra você Patrocina o lance Só pra poder te comer O menor se ele não te ama, vende pra você Patrocina o lanço, só pra poder te comer Do asfalto não te ama, região ele não te ama Mano do tubo não te ama, mas cara não te ama Vende pra você, vai Patrocina o lanço, só pra poder te comer Vamos começar Olha só Tem copais, tropa dá sem copais Tem copais, tropa dá sem copais Vem, 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 foder O peixe é o que que é você Vem, 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 foder Mano do tubo não quer você Vem, 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 foder O marrom que que é você Vem, 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 foder Menos sem que que é você Do asfalto que é você O feijão que que é você Mano do tubo que é você Mas cara que que é você Sou canigote e remota Faz a tua chota tremer Sou canigote e remota Faz a tua chota tremer Vem, 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 foder Os amigos que é você Essa é a tropa dá cinco pais E bota pra foder A tropa dá cinco pais E bota pra foder O peixe ali não te ama Vende pra você Patrocínio lança Só pra poder te comer Mano do tubo não te ama Mente pra você Patrocínio lança Só pra poder te comer O marrom ele não te ama Mente pra você Patrocínio lança Só pra poder te comer O menor ser ele não te ama Mente pra você Patrocínio lança Só pra poder te comer Do asfalto não te ama Veijão ele não te ama Mano do tubo não te ama Mas cara não te ama Vente pra você, vai Patrocina o lança Só pra poder te compreender